Ai, Arlo, pelo amor de Jesus, me dá um Beldon Shine sombroso, pelo amor, né? A gente tá batendo nesse Beldon aqui, enquanto a Niantic está fazendo cagadinhas aí no mundo Pokémon GO, né? Deixando uns Pokémons não tão interessantes assim, pra gente fazer os eventos, eventos meio parados, meio monótonos aí. A gente vai tentando um Beldon Shine sombroso, né? A gente vai terminar essa batalha aqui, já volto pra mostrar se brilhou ou não. 1.564 equipes Go Rockets derrotadas e agora vai brilhar a Beldon! Ai, senhor, o que eu fiz pra não merecer isso? Não sei. Nenhum sombroso brilha, né? Ai, ai, vamos tentar pegar isso aqui, vai. Fica quieto, pelo amor de Jesus. Desse jeito tá complicado, desse jeito não dá mais. Não dá, Niantic, pelo amor de Deus. Deixa eu avaliar aqui pra mostrar se é bom ou não. Eu acredito que é horroroso, mas enfim. Peguei com o abacaxi, 6 doces, vai jogo, já apertei. 1.76, beleza. Deixa eu avaliar aqui. Caramba, o jogo tá travando, mano. Tô clicando no menu ali embaixo e não vai. Travar, é mesmo? Nossa, aí, beleza. Agora foi, beleza. Muito ruim, não é, Shine? A tristeza continua. Volta o cão arrependido, com as orelhas em pé e o rabo entre as pernas, né? Ai, ai, mais um Arlo aqui pra gente bater e bater um papo e deixar ele no chinelo aí com o nosso timaço aí. Arlo derrotado com todo sucesso, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. O primeiro já não brilhou pra gente, a gente já fez mais 6 recrutinhas aqui, né? E a gente vai tentar pegar um Shadow Shine aqui agora, né? Uma pedra de um 9, 4 Riper Potions, 1.571. Ai, ai, pouca coisa que a gente já fez aí, né? Por favor, Beldon, brilha. Ai, não. Ai, eu desisto, mano. Na moral, eu desisto. 1.88, é muito ruim, eu vou poupar vocês até disso, tá? Caramba, hein? Sala cheia, pé na areia, né? Raid de Tundros, rapaziada. Ana Catarina tá aqui com a gente, Thiagão da Massa, meu amorzinho Larissa tá aqui também, Rodrigo, Giovanni, Gabriel da Massa aqui, né? E os dois últimos aí que eu tenho, mas eu não lembro pelo nick assim não, né? Só vê. 11 pessoinhas, 12 agora pra gente bater no Tundros. E é muito importante que vocês façam raids de Tundros, rapaziada. Porque ele se tornou o melhor atacante do tipo elétrico do jogo, tá? E não se esqueçam, rapaziada, não se esqueçam. Com o ataque de Volt Switch, troca elétrica, que é o ataque rápido. E o ataque de Relâmpago, que é Thunderbolt, com o ataque carregado. Tundros se tornou o melhor atacante DPS, dando por segundo do tipo elétrico, tá? Ele não dura tanto na batalha assim, quanto o Zekno, por exemplo. Mas ele é o melhor atacante do tipo elétrico, desconsiderando aquelas questões de Shadow e Mega Evoluções, né? Um salve pra Raíssa aí, nossa querida membra apoiadora do canal aí, que entrou com a gente aí. Eu convidei ela, tá? Um salve pra todos os membros apoiadores do canal aí. O Henderson, o Fábio, o Diegão da Massa, Dolphin. Todos os membros aí, que eu não vou lembrar o nome não, mas eu vou deixar na tela passando aí pra vocês aí. Muito obrigado, sempre que vocês me apoiam, apoiam o nosso trabalho, a gente consegue ir mais longe, não é mesmo? E se você quer saber quais os benefícios dos membros apoiadores do canal, eu vou deixar aqui embaixo pra você aqui, ó. É só descer a página do YouTube aqui, seja no celular ou seja no computador aí, e clicar no botão Seja Membro. Você consegue ver todas as vantagens de ser membro apoiador do canal, inclusive de eu te adicionar na minha continha principal aqui. E agora vamos terminar essa raid aqui, senão vai ficar muito maçante, né? Prontinho, rapaziada, já caiu aqui o nosso querido Tundurus aqui, né? Topzera, 20,91 é o 100%, vamos ver qual que é o CP. Ai, 20,52, né? Horrorível, né? Como diz, horrível, horrível. Ai, meu Deus, três docitos raros. Vamos cortar aqui até a gente pegar, porque brilhar não brilha não, né? Não tá liberado o shine dele no jogo não, tá? Olha aí. Prontinho, o Tundurus foi capturado aqui, ó. Bem tranquilérrimo aqui, né? Gastei umas três ou quatro pokebolas aqui. Acertei o excelente aqui. E vamos avaliar pra mostrar pra você que é... Certo. Tá bom. Horrível, né? Vamos passar pro próximo, que eu quero pelo menos um de 96 ou 98% pra completar um time elétrico aqui, né? Deu uma leve bugadinha aqui, rapaziada. Mas a gente conseguiu entrar na raidzinha aqui de novo, né? A gente tá fazendo nada aqui à noite. Fizemos uma caminhadinha aí, eu e Larissa ali. A gente veio fazer uma raidzinha aqui de novo, né? No caso eu, né? Que eu vi aqui a raidzinha aqui, né? Acabei de deixar ela em casa e agora a gente terminou essa raidzinha de novo, né? Podia brilhar porque eu não tenho o shine dele não, tá? Veio o doce raro? Não! Ai, claro que não, né? Padrão do canal não vir doce raro aqui, né? Tô sem o microfone, então o áudio não deve estar dos melhores. Mas espero que esteja bom porque estamos dentro do carro, né? Brilho Snowver! Pronto, girou uma, duas e três. Capturamos aqui o Snowver. Foi muito tranquilo, acertei um excelente de primo aqui, né? Topzera das galáxias. Tava até bufado. Vamos avaliar pra mostrar pra você que é 93%. Não é todo ruim assim não, tá? Eu acho que eu tenho um passe de raid gratuito aqui ainda. Vamos girar o ginásio e descobrir juntos aqui. Eu acho que ainda tem um passe de raid gratuito aqui, né? Beleza? Mais um passezinho que vai ficar pra amanhã, que já tá tarde aqui, já tá quase da noite. E depois dá... Radezinhas não, né? Dessa vez a gente não vai enfrentar o arro não, rapaziada. Dessa vez quem apareceu aqui foi o marombeiro da equipe Go Rocket, não é mesmo? Cliffzão da massa, vulgo Bambam aí do Big Brother Brasil. Corta pro final da batalha, senão eu vou ficar falando besteira aqui. Pronto, Cliff. Pronto. Para de ficar bravinho aí. Ganhei de você. Se vira aí, né? Com seu chefe aí, Giovanni. Vai lá, dá uma de chorão no colinho dele, tá? 1.578 equipe Go Rocket. Não aguento mais fazer equipe Go Rocket sem brilhar, né? Ai, respira fundo e clica. Brilha! Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, joguei sem olhar. Meu Deus do céu, acertei um ótimo sem olhar. E ficou de primeira, mas não é shiny. Ai, ai, fazer o quê, né? Deixa eu só avaliar aqui pra ver se presta, pelo menos. Deixa eu ver aqui. É horroroso, né? Horroroso, e não é shiny. Ô, Sierra. Sierra, deixa eu te falar um negócio aqui. Vamos, chega aqui pertinho aqui, ó. Vamos conversar. Vem cá, vem cá. Chega aqui pertinho aqui de mim. É o quê? Deixa um carvão em shiny. Pelo amor de Deus, quando acabar essa batalha. Por favor. Por favor, que eu já não aguento mais. Eu faço líder da equipe Go Rocket praticamente todos os dias, rapaziada. Todos os dias. E não aguento mais. Sério. Eu não sei se tá tão difícil assim. Será que a gente modificou a chance de shiny? Se ela cagou em cima do pau aí. Falando que tem shiny, mas não tem shiny. Igual aquele bugger daquela vez. Que eu fiquei igual um trouxa jogando isso aqui. E não tinha shiny liberado, né? Ela tinha bloqueado os shiny sem querer, né? Pra gente fazer mais leaders aí. Ai, comenta aqui embaixo, vai. Comenta aqui embaixo se tá difícil pra você também. Porque pra mim, eu já tô desistindo, ó. Eu desisto. Não aguento mais. Não aguento mais fazer leaders da equipe Go Rocket. Tá tão complicado que a dor de cabeça tá dificílima, rapaziada. Vamos terminar essa batalha aqui. Porque a esperança é a última que morre, né? Deixa eu matar esse Porygon Z aqui, né? Topzera das galáxias aí, né? Dei uma travadinha ali. Não consegui fazer o glife direito. Mas tudo bem. Vamos continuar batendo aqui. Tranquilo. Pronto, 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 pronto. 1.585, equipe Glorox. Não vou nem ficar contando mais, não. Porque tá difícil, né? Só brilha, Carvanha. Vai. Vai lá, confio. Vai tomar... Uhul. Olha, sinceramente, sinceramente. Se você adivinhar o Shine que tá aqui do lado aqui, ó. Que eu vou te mostrar agora. Você tem chance de ficar rico, milionário, bilionário, tá? Porque a raiva que eu peguei isso aqui foi tão grande. Que eu quase desisti de pegar esse lixo aqui que apareceu o Shine. Ah, vai, é mesmo? Tô reclamando? Tô reclamando. Vem dia da comunidade? Vem dia da comunidade. O que é pior ainda, tá? Não bastasse ver em dia da comunidade, veio o último dia da comunidade, né? O mais recente. Mas enfim. Mais um Shine pra conta, né? Mais um Shine de Flatlin. Já tava cansado de Flatlin. E aí, o que acontece? Brilha um Flatlin, né? Só olha aí, vai vir ruim. E... Vou reclamar não, né? Só continua com a gameplay. Pra não acabar o vídeo de maneira tão triste assim, né? Com coisinhas que a gente não conseguiu pegar nenhum Shadow Shine aí, né? Vamos mega evoluir esse Pidgeot aqui. 96%. Que é o único que eu tenho na minha conta também. E não vou tá lá também, não. Só vou mega evoluir pra gente registrar aqui mais um Mega Pokémon na nossa Mega Dex aqui. Topzera. Pidgeot. Mega evolua e fica com um topete bastante grande, né? Bem maior do que o original. Fica bem legal, né? Eu acho o Mega Pidgeot muito bonito. O Pidgeot já é bonito. E a Mega dele é mais ainda, né? Sensacional, meus queridos. Se você gostou dessa gameplay, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui embaixo ativando o sininho de notificações pra não perder vídeos novos que a gente tem praticamente todos os dias às 18 horas. E agora, vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo Live Gameplay e... Até mais! Tchau, 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 tchau.